Olha na frente, escavadeira hidráulica fazendo rampa, vamos chegar lá rapidinho, olha lá, escavadeira na frente lá, escavadeira literalmente fazendo rampa ali, vamos andar aqui nessa, está no pinche aqui Olha só E ali, a rapaziada trabalhando aqui a todo vapor também Está literalmente fazendo rampa lá Rapaziada Boa de serviço Tirando só aquela rapinha por cima Só uma rapinha O rapaz vem com Para medir lá Você está na medida certa lá Rapazinho Pão de serviço Acompanhando bem de pertinho, mas bem de pertinho mesmo Tem que ficar certinho Dá trabalho Escavadeira dessa, um peso danado Tem que mexer os sticks dela bem devagarinho, mas bem devagarinho mesmo Top viu Ó Já fez um pedação bom aqui Aqui Olha só A tela na frente ali Sensacional Sensacional Ó A gente vê ela de novo ali Ó Vamos sair daqui para evitar qualquer fadiga Está bem longe Essa aqui E daqui a pouquinho O povo Já vai vir colocando O asfalto aqui ó Finalizando com o asfalto Daqui a pouquinho Demora não Olha lá Está vendo Chega bem de pertinho É bem de pertinho mesmo Olha lá E tira só aquela rapinha Olha lá O rapaz que é medindo Tem que tirar só a rapinha de nada Vamos andar de lado aqui Olha lá Está vendo Olha lá Tem que tirar só Um pouquinho à toa Ó Esse vicinho que deve ser bem ruimzinho de fazer Olha lá Tirar só um pouquinho E tem que ser com ela Vai pegar uma enxada Não tem jeito né Pega uma enxada ali Vou fazer aquilo ali Ah vai Vai ficar aí até O ano que vem Tem que ser com ela Top viu Olha lá Sensacional Rampa Fazendo rampa Virar pra cá Do outro lado tem aquela área ali Que eu sempre mostro Aquela área ali precisa Dar um estacionamento Sensacional E eu estou voltando aqui E vou finalizar meu vídeo Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desejar O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo E eu meu filho Ah eu Estou andando Andando aqui na Aperta a obra aqui Top demais Um abraço A todos Agora é voltar Vamos Atravessar aqui É um saquinho Ó Vai dar uma travessa tranquila Passou o carro Atravessei E aqui vai dar sequência Aqui ó Na veia aqui ó Vai ter uma rotatória Aqui vai ter uma rotatória Vai dar sequência aqui ó Top viu Parabéns o povo aí Bão de serviço Aperta a obra Aperta a obra Aperta a obra